Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, edição número 110 de sexta-feira, dia 13 de abril de 2007. Sexta-feira é 13, hein? É... Vamos às manchetes! França recomenda que turista no Brasil reserve 50 reais para o assaltante. Caça-níquel, bingos serão fechados. No caderno ataque do Jornal Dia, a galera do Mengão quer o gol humilde de Romário na Libertadores. Aumentos, gás para carros, vai subir 16%. Tragédia, morre bebê esquecido no carro. Marina Magessi, tios nos cornos, delegado. Muito bem, muito bem, muito bem. O Jornal André Amorim voltará em instância para você. Jornal André Amorim Oi, 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 oi! Jornal de notícias até o fim Aê! Muito bem, o Jornal Dia custa R$ 1,00. Isso mesmo, R$ 1,00 de segunda a sábado. É, hoje o Jornal Dia custa R$ 1,00. Fala aí, Jornal Dia. No dia 15, um domingo espetacular em O Dia. A camisa avisa lá que eu vou voltar. Camisa em mala especial, segundo modelo. E autografada pelo ídolo Obina. Produto exclusivo. Juntando sete cedos do Jornal Dia e pagando R$ 8,90. É, não são dez cedos, não. São sete cedos do Jornal Dia. Pagando sete cedos do Jornal Dia e pagando R$ 8,90, você receberá a camisa do Obina. Avisa lá que eu vou voltar. E ainda, grátis. Álbum de figurinhas. Mengão em fogão no desafio dos campeões. Figurinhas de luxo e tazos dos jogadores. E vem com um tabuleu de jogo. É. Muito bem, muito bem, muito bem. E a promoção da camisa autografada do Obina está no número 5. É o selo de número 5, aliás. Está no selo de número 5. Confio as ofertas das casas do Bahia no Jornal Dia. Tem cada promoção das casas do Bahia que eu vou te contar, hein. Vai ser uma beleza. Hã? É. Ou é uma beleza. O site do Jornal Dia é www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, as notícias para você. Não, sem contar no caderno Show e Lazer Jornal Dia. Aliás, no Guia Show e Lazer Jornal Dia tem 610 convites. É. Agora sim as notícias. 1 milhão de aposentados e pensionistas terão um aumento acima de 3,3%. E agora, no Jornal André Mourinho, a notícia mais quente do dia. Guia contra a violência e golpes de quadrilhas. França recomenda que turista no Brasil reserve R$ 50,00 para o assaltante. Após morte de quatro franceses no Rio, Embaixada da França no Brasil incluiu alerta a visitantes em páginas na internet. Na lista de ameaças estão Disque e Extorsão e Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela. No Guia Show e Lazer Jornal Dia. Halle Berry em A Estranha Perfeita. Camisas e Ingressos. Há quem acham de Hail Berry. E mais. Tremendão Grátis. Erasmo Carlos faz show de graça hoje à noite na Praça 15. E ainda. Pizza e muito mais. Saiba quais são os novos restaurantes da Rua Maria Angélica, corredor gastronômico do Jardim Botânico. Essa notícia também está no Guia Show e Lazer Jornal Dia. Fiscalização da Prefeitura começa hoje e não se restringe aos bares. Caça níquel, bingos serão fechados. Todos os estabelecimentos comerciais que tiverem as máquinas poderão ser notificados. Prefeito diz que medida foi determinada pelo Ministério Público Federal. Na coluna de Darcy Maltão do Jornal Dia, ministro do Rio. Quando o apoio abaixar, Lula vai substituir Waldir Pires por Marcelo Crivella. Na coluna de Luiz Nassif no Jornal Dia, erros do passado. Em livro, colunista explica o porquê da perda de oportunidades na história do Brasil. No caderno ataque do Jornal Dia, a galera do Mengão quer o gol mil de Romário na Libertadores. Após a eliminação do Vasco no estadual, rumo-negros entupiram a caixa postal do cartola Kleber Leite na internet com e-mails pedindo o retorno do baixinho à Gávea. Torcedores sonham com Romário fazendo seu milésimo gol pelo Flamengo na taça Libertadores. Aumentos Aí ainda no ataque, Cabo Friense vence nos pênaltis e vai pegar o Fogão na final da Taça Rio. Quem vai ser o adversário do Flamengo na final do Campeonato de Caioca, hein? Quem vai ser? Façam suas apostas. Agora sim, aumentos Gás para carros vai subir 16%. Reajuste da SEG entra em vigor em 1º de maio. Para as residências, aumento será de 3,5%. Tragédia Morre bebê esquecido no carro. Biólogo deixou a mulher no trabalho e ao voltar para casa não se lembrou de criança de 1 ano. Eita, nós! Curtas Tem 4 notícias das curtas. A primeira 200 mortes por ano Polícia Federal prende 29 suspeitos de integrar grupo de extermínio que agiam no Nordeste. Na página 10 Ou melhor A segunda das curtas, quer dizer Golpista de luxo Morador de apartamentos de frente para o mar no recreio Jovem é preso por estelionato com cartões clonados A terceira das curtas Apagão aéreo Deputados da base governista Já admitem a abertura na Câmara da CPI da crise na aviação E a última das curtas Acidente para a Zona Sul Colisão entre ônibus deixa 33 feridos no túnel Zuzu Angel e provoca engarrafamento de mais 14 km E a última do jornal Andréa Murim Deputada policial caiu na escuta telefônica Marina Madjesse Tios nos cornos de delegado Gravações de telefonemas feitas pela Polícia Federal Mostram conversas entre a deputada federal e a inspetora Marina Madjesse E um policial preso meses depois por ligação com o caça-níqueis Eles chegam a falar em Tios em um delegado Que teria entregue dossiê contra Alvaro Lins, ex-chefe de polícia É, a coisa tá ficando braba, viu Muito obrigado pela companhia e pela audiência O jornal Andréa Murim, edição de hoje Sexta-feira, dia 13 de abril de 2007 Edição 110 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço E até amanhã, se Deus quiser Tchau, pessoal A gente se vê por aqui Fui! 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 Fui!